Fala galerinha do canal TutuGames, veja aqui mais um vídeo de Social Superstar Bom, só bora Bom galera, só bora aqui pro plano da seleção Eu não vou pedir pra quem não é inscrito ainda Quem é no canal, né Deixa o like Não, se inscreve no canal, né Deixa o like pra todo mundo Quem não foi inscrito, se inscreve aí no canal pra nos ajudar, né A alcançar 70 inscritos, sem inscrito E aí adiante Bom, só bora Galera, ontem eu tava tentando fazer uma live, né Eu comecei e eu tava fazendo de FIFA no baile E do nada a live parou De prova de direitos autorais E se aí eu tenho que esperar aqui pra fazer de novo Vocês que... Quem já sabe como funciona, alguma coisa assim Me avisa o que que eu tenho que fazer Se eu não posso, se eu não vou poder mais fazer live Que eu... Desde... Que... Que eu não posso, só falo que eu não posso fazer live no momento Até agora Se eu não sou... Se eu gostava desde... Desde ontem E não sei que eu tô precisando Então Se alguém souber sobre isto Se puder me ajudar aqui, né Pra mim Ver se eu consigo fazer Se eu começo a fazer algumas lives Então Só bora aí Aí ó Bola Por que que tá com a bola eu não sei Ai, impediu do nada Seu gente Não mentiu, não mentiu isso aí Tá de sacanagem Então pode pá Então pode pá Pode Gol Pode gol Bate lá Então Bora, bora, bora Acabou o jogo Doisão Bora aqui Tras América faz de grupos Quanto Chile Chileno Pra enfrentar o pulgar Boa bola Bateu É, não tem como quem pegue não Artilheiro Arthur Júnior Artilheiro E também Dá assistência Com o jogador completo Calma Calma irmão Cadê uma assistência Vai chegando Vai chegando Olha o passe Olha o gol Se fosse gol também O goleu se aposenta Sai Sai De cabeça Olha o gol De cabeça O passe Escapa De dois Na categoria A bola agora Vem por baixo Coloca na frente Bate Bate GOOOOOOL Boa bola de cabeça Sabe tudo É só bater O goleu O goleu Tá adiantado Tira Dali Maciado Calma aí Só bater Os caras ainda Empataram Bobola Pro meio Só fazer o goleu Olha o gol Olha o gol Red prick Na semifinal Bora pra final Contra a Argentina É final Contra a Argentina Argentina É osso A temporada Pro ar Se não Praticamente Acabou Né A temporada Que não há No ar Que agora É só seleção GOLA 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 Cruzamento Bola Bola Domino Vai bater Vai bater Aos 80 Brasil Campeão 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 Em cima Da Argentina Bora Pra onde Bora Pro Manchester Nunca Que eu vou Pro Barcelona Ixi Capitão Do Manchester Capitão Capitão Do Manchester Capitão Do Manchester Cheguei com moral Cheguei com moral Boa bola Só fazer Pra fora Bagri Quem não ganhar Essa bola É Bagri É Bagri Não sei Não sei Se fazer Esse gol Não é Bagri Não é Bagri Bagri Cadê o português Atui Atutui Domino Deixa Passar Pro Capitão Que se identifica Por causa Da Do Do Da Braçadeira Que já Foi de Não sei Vamos enfrentar Agora Nosso ex-time Será Que vem Lei do ex Será Que vem Lei do ex Olha Lei do ex Aí Olha Lei do ex Aí Olha Lei do ex Olha E a batida Espalma Galera Sobrou Go 85 Cruzamento Dele 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 Belling Bellingham É ele Vou de camisa 8 Pobre Pobre Prenda Celesto Ixi Goleirão Eu tentei fazer Coisa Eu tentei fazer Eu tentei fazer Eu tentei fazer A batida, a batida fez antes. Deixa a marcação toda pra se o passe só fora. Tem que falar chuta muito forte. Ai, que bosta foi essa? Pô, joguei e tu sacaneou muito. Gol. Ae. Motsuban. Segunda bola de ouro, hein. Segunda bola de ouro. Vai finalizar aqui? Não, ainda não. Cruzamento. Primeiro gol, depois bola de ouro. Três a três, quando a Venezuela, quando a Venezuela, três a três. A batida, Spalma. A batida, gol. Agora que ele tá aqui, Uruguai, Uruguai. A bola chega com perigo. Vai bater. Vai bater, 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 vai bater. Olha o gol. É gol. É simplesmente gol. É simplesmente gol. Olha o quanto tô tendo. Perdão de 2 a 0. Perdão de 2 a 0. Impedimento. Bola viajando. Bola viajando. Não, não, hein. Tu não, Arthur. Arthur Júnior, não, hein, tu. É nele. É no senhor. Tanto poderoso. Agora que tu voltou pra posição legal, cê recebe. Cê recebe. Busca o jogo. O cruzamento vai fazer alto Júnior. Alto Júnior. Tá, tá no finalzinho, né. Cê sempre bom. Então, aí, né. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.